Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é um vlog. Esse vlog vai ser um vlog bem curtinho, hoje é domingo, eu já arrumei a minha cama, estou dando uma organizada básica no meu quarto, porque no domingo eu não faço muitas coisas. Agora eu vou arrumar os travesseiros e almofadas aqui em cima, vou mostrar para vocês o restante da casa e também vou mostrar o nosso almoço de hoje. O marido vai fazer churrasco, então vamos lá acompanhar um pouquinho. Prontinho, tudo organizado aqui no meu quarto, agora eu vou levar vocês para verem a sala. Aqui na sala tem uma camiseta do marido jogada na cadeira que eu preciso retirar, para cá no rack também está tudo organizado. Agora vamos para a minha cozinha, aqui no meu balcão eu tenho esse saco de pão francês que a gente comprou ontem, preciso retirar daí. Nesse papel toalha tem dois sanduíches de presunto e queijo que estão ali embrulhados, que ninguém comeu, preciso retirar também. Do lado de cá está assim, gente, até que a minha pia não está muito bagunçada. Ontem à noite eu lavei louça e aí ficou aí no escorredor. Preciso retirar essas panelas que estão em cima da minha bancada. Preciso lavar e organizar essas verduras todas. Aí tem almeirão, tem couve, tem tomatinhos. Aí eu preciso lavar essa loucinha aí do café. Tem pouca louça aí, então rapidinho eu lavo. E também preciso guardar essas louças que estão no escorredor, que também é pouca louça. O meu banheiro está assim, todo limpinho. Ele está meio escuro, gente, porque aqui são duas lâmpadas, mas uma queimou. Até a gente trocar ele está com uma só. Aí eu já fiz uma manutenção aqui no banheiro todo. Já lavei o vaso, lavei a pia e passei um pano com desinfetante em tudo. Casa organizada, agora já vim aqui para a cozinha. Coloquei um feijão de molho, porque eu vou cozinhar um feijão fresquinho para o almoço. Vou encher o meu dispenser aqui de detergente e vou dar início no meu almoço. Coloquei umas batatas cortadas em pedaços grandes para cozinhar agora. Bem de manhãzinha, gente, o meu esposo colocou um pedaço de costela aqui no forno para assar. E já faz três horas e meia que ela está cozinhando. Aqui em cima do fogão eu já fiz uma macarronada, um arroz fresquinho. Já peguei aquelas batatas que eu cozinhei e coloquei aqui na assadeira, junto com a costela que já está cozida. Ela fica bem molinha, deliciosa. E agora vou voltar ela para o forno com as batatas para dourar. Na churrasqueira a gente colocou umas linguiças e vamos colocar frango também. Olha, gente, que delícia! Linguiça e frango assado lá na churrasqueira e a costela assada com batatas no forno. Agora o marido está picando uns tomates para a gente fazer um vinagrete para acompanhar. Vinagrete pronto, costela fatiada, está super molinha, agora chegou a hora boa. Vamos saborear. E assim ficou o meu prato. Depois eu volto com vocês. Prontinho, gente, já almoçamos. Aí eu já limpei o meu fogão, lavei toda a louça, enxuguei, guardei, pia e freezer. Está tudo limpo por aqui. Hoje meu filho não conseguiu vir para cá, porque ele está trabalhando no domingo. Amanhã, segunda-feira, ele estará de folga. Aí ele vem para cá e o marido vai fazer churrasco de novo. Segunda-feira por aqui e olha o nosso almoço de hoje. Arroz, mandioca cozida, feijão, costela assada novamente, vinagrete, um suco bem geladinho e na churrasqueira frango e linguiça. E aí, estão servidos? Se você gostou, deixe meu positivo no vídeo. Se é novo ou nova por aqui, sejam todos bem-vindos. Ative o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. Aguardem aí os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!